Salve, salve alienígena! Olha eu aqui de novo, para quem não me conhece meu nome é Maicon, para quem me conhece meu nome é Maicon também. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como chegar na Praia da Figueira aqui em Governador Celso Ramos, que é mais um paraíso escondido que pouca gente conhece. Os seguidores me indicaram e eu tô vindo aqui para conferir. Primeiramente tu joga em teu Google Maps Praia da Figueira, que o teu GPS vai trazer até aqui. Ela fica dentro de um condomínio, então a gente pede liberação na portaria do condomínio e eles deixam a gente acessar a praia. Por quê? Acesso livre às praias, beleza? Olha eu estacionei aqui numa rua lateral ao do condomínio, né? Então já fica a dica aí para vocês. Aqui tem um estacionamento para pagos que vão na Praia das Cordas, também já é indicação, e aqui nessa ruazinha a gente vai dar lá no condomínio. Então vamos ali acessar o condomínio, falar com o pessoal e pedir que a gente quer acessar a Praia da Figueira, que dizem que é muito livre. Vamo ler. Pessoal, acesso livre à praia. Vamos lá pro pessoal pra gente entrar. Olha aí, falamos com o pessoal ali, com o guardinha, daí acesso livre à praia. Aí pegou a primeira roazinha, ele explica tudo certinho pra gente, aí a gente pode acessar a praia ali e curtir um pouco da praia. Vamo ali visitar essa praia aqui, dizem que ser muito, muito lindo. E o dia tá incrível ali. Só descer essa rua que já dá na praia. É só pessoal, em menos de cinco minutinhos caminhando, a gente já vai chegar na praia. Agora é hora de curtir né, que a gente tem que aproveitar também, bora lá. E vamos ficar por aqui ó. com esse vídeo da Praia da Figueira, aqui no Governador Sassurrando. Galera, ao virem, cuidem e preservem. A natureza é minha, é tua, ela é nossa. E aqui nesse local, como a gente passa por dentro de um condomínio, o pessoal libera o acesso, tem que liberar. Mas cara, respeito. Respeito aos moradores, as regras ali de passagem somente por uma rua. Não ficar perambulando por dentro do condomínio. Acho que o respeito é a base de tudo pra gente continuar podendo aproveitar lugares como esse. E ó, e o respeito parte também de não deixar lixo jamais né cara. Vamos cuidar da natureza que a gente precisa cuidar pra manter esses locais assim preservados. Então é isso, não se esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Esse vídeo faz parte do vlog Zerando o Governador Sassurrando. Então assiste o vlog também. Além somente desse vídeo né. Olha só. E agora vamos lá. E eu tô indo explorar um cantinho aqui próximo. E tu vai saber sabe onde? Lá no vlog Zerando. Beleza galera? Até a próxima.